Música Essa ampliação do percentual de compensação era de quanto e agora vai ser? A compensação ambiental federal, nós temos um comitê, tem uma comissão e um comitê, e isso é avaliado por eles, eles alocam conforme os projetos, um comitê técnico. Eu agora estou instruindo e solicitei que fossem definidos critérios para que até 10% dos recursos possam ser prioritariamente alocados para pesquisa em unidades de conservação federais, ou seja, literalmente para em torno das espécies ameaçadas à extinção. Quando nós estamos divulgando a lista, nós queremos o que? O esforço para retirar essas espécies da extinção. Então, nós estamos alocando recursos adicionais via compensação ambiental nessas unidades que são objeto de compensação ambiental para priorizar a pesquisa e retirar, acelerar a retirada do risco de espécie ameaçada. Então, são medidas de proteção ambiental. Muitas dessas unidades de conservação foram criadas para proteger essas espécies, a motivação de criar a unidade de conservação e a proteção das espécies. Então, o Ministério determina com isso uma orientação de que até 10%, obviamente, dependendo da unidade, do programa, etc., da espécie, possam ser alocados para a fauna e para a flora, não é só para a fauna. Para a fauna e flora. Para que a gente possa dar continuidade, além dos recursos ordinários do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto do Meio Ambiente, dar continuidade a esse trabalho que nós iniciamos com o inventário de flora e com o inventário de fauna. Quer dizer, se nós saímos de 1.022 espécies para 7 mil, mais de 7 mil espécies inventariadas, e nós queremos ir a 14 ou 15 mil, nós precisamos ter uma estratégia de médio e longo prazo, de rede, de pesquisa, de orientação, de áreas prioritárias, como também recursos para serem dirigidos nessas pesquisas. Então, nós estamos vinculando as unidades de conservação que protegem essas espécies ameaçadas, recursos, se elas forem beneficiadas, recursos também para pesquisa com vista da espécie, a proteção, pesquisa e proteção dessas espécies. É isso. Antes de médio, qual é o percentual que é para as unidades de conservação? Não tinha, às vezes você não tem percentual. A unidade de conservação recebe os recursos, porque os recursos de cooperação são para a regulação fundiária, para planos de manejo, para a consolidação dessas áreas, para educação ambiental, para infraestrutura de área e para pesquisa. Só que isso fica na discricionalidade. Agora, como nós temos um olhar crítico sobre as espécies, com esse inventário, nós estamos, o Chico Mendes, mapeia essas espécies nas unidades que ele detém, que são sob domínio dele, e, obviamente, para continuar esses programas de ação, planos de ação nacional, os programas de pesquisa, a prioridade de conservação, como nós conseguimos com a Baleia Jubate, retirada a lista, a indicação de retirada de lista, depois de 30 anos, sair de 500 indivíduos para mais de 15 mil, quer dizer, isso é um programa de recuperação, e você precisa de recursos. Então, o Instituto do Ministério do Meio Ambiente orienta o Comitê de Compensação, que, obviamente, naquilo que couber, com critérios que serão definidos pela Comissão de Compensação, o comitê é que delibera, a comissão é que dá as diretrizes, e critérios que vão dizer como que você vai alocar para essas espécies identificadas. A pergunta é que ela fosse a tarefa de fiscalização que vocês vão implementar agora. Bom, na prática, como que vai se dar isso? Bom, na prática, significa o seguinte, dentro das ordens de fiscalização que nós temos, o IBAMA já fiscaliza a fauna, já dirige, mas fiscaliza como um todo. Nós teremos forças especiais dedicadas a combater o tráfico ilegal, as medidas ilícitas em torno dessas espécies ameaçadas à extinção. Então, na realidade, eu não posso detalhar por causa da segurança e das questões técnicas, ilegais que guardam isso. Mas o IBAMA passa a operar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com ações específicas dirigidas para essas espécies ameaçadas. Então, além do que a gente já faz em fauna, nós estamos fazendo uma força-tarefa dedicada, em caráter permanente. Portanto, nas nossas operações de fiscalização, você poderá ter ordem de serviço específica para cuidar disso. Equipes dedicadas a isso, recursos específicos para isso, resultados, monitoramento anuais em relação a isso. Tem algum número de equipes? Tem, isso eu não posso divulgar, querido. Mas a parte já está vigiando. Já está vigiando. O que a senhora considera que foi o fundamental para tirar a jubarte da lista de extinção? Eu acho que três coisas. Primeiro, uma parceria, uma visão de longo prazo, se instituiu uma estratégia de aumentar a proteção desses animais. Segundo, você teve uma ação muito dura de proibir a captura da baleia jubarte no Brasil. Foi proibido. Então, quando você proíbe, você tira e passa a ser ilegal. E você coloca uma ação de fiscalização dirigida. Terceiro, um grande programa pelo Instituto Baleia Jubarte de conservação. Foi-se estudar o comportamento da espécie, foi-se marcar áreas chamadas rotas migratórias da baleia. E nessas áreas foram estabelecidas medidas de manejo de conservação, de reprodução, hábitos de reprodução, hábitos de proteção. E com isso, quer dizer, é um trabalho belíssimo sendo feito de monitoramento de tecnologia. Você monitora, nasce o bebê, você monitora, você vai... Até você conseguir, o quê? Dar a salvaguardas para que o animal, a espécie, pudesse voltar ao seu ritmo normal de reprodução. Com isso, você tem hoje os indivíduos, a população que nós temos hoje monitorada, protegida, e que eu espero que cresçam mais ainda. O Cadastro Ambiental Rural, desculpa, o Código Florestal completa dois anos agora, dia 25, domingo. Como que a senhora avalia esses dois anos, levando em conta que a instrução do CAR só foi editada agora, em maio? Primeiro é o seguinte, o Código Florestal, ele não... Como é que foi o Código Florestal? Você, a presidenta, aprova uma lei e veta, e edita uma medida provisória. O CAR é sobre essa edição de medida provisória, é sobre a regularização ambiental. Então, o Código tem dois momentos. Ele tem um momento para o futuro, que é o que está vigiando com o APP. Nenhuma medida de APP foi diminuída, que não era a proposta... Nada de reserva legal. Você lembra, no início, reserva legal não era para ter, passou a ter, manteve como está... Então, há um Código aprovado de disposições permanentes e houve um veto nas disposições transitórias que é sobre a regularização ambiental. A presidenta colocou a medida provisória, que acabou sendo votada e virou lei em outubro. E, logo em seguida, quando ela veta para aprovar a lei, a última parte da lei, né? E ela edita um decreto regulamentando o SICAR. Então, quando falam que a gente não fez, eu quero deixar claro que isso é... Vamos jogar para a plateia, mas vamos jogar direito. Ok? Fez, instituiu o SICAR. Nós passamos, eu fiz os termos de cooperação com todos os estados. Lembro que o Código Forestal é competência dos estados e municípios, no caso da regulação ambiental. Nós, da União, fizemos o Sistema Integrado de Cadastro Ambiental Rural. Eu fiz a maior compra de imagens satélites. Nós doamos isso, inclusive para instituições algumas que criticam a gente, que estão recebendo as imagens, estão trabalhando conosco. É muito engraçado isso. Fizemos a capacitação de 14 mil pessoas de agricultores, cooperação da CNA à Via Campesina, para qualificar, e fomos desenvolver um Cadastro Ambiental Rural, um sistema, para dar suporte aos estados. Os estados tinham que se desenvolver. Tanto é que nós temos sete estados que têm sistemas próprios. Antes, eram 12 estados que tinham sistemas próprios. Outros estão migrando. Falei, nós desenvolvemos, construímos o sistema. Comprei novamente imagens satélites do ano. Fomos fazer a referência de 2008, que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha as imagens satélites construídas para ter a referência de 2008, que é o corte do Código Forestal. Nós tivemos que comprar, construir os mosaicos de 5.600 municípios desse país. E a presidenta fez a instrução do PRA. O PRA, o decreto da presidenta agora, é o Programa de Recuperação Ambiental, que é competência dos estados assinarem termos de compromisso e estabelecerem suas regras. Nós fizemos uma regra geral. Eu só faço PRA se eu tiver CAR. Então, todo mundo tem que fazer o CAR. O sistema está aí, o sistema é belíssimo. Nunca a área ambiental teve um sistema dessa qualidade. Mesmo os nossos críticos, dentro do Ministério, reconhecem. Então, parabéns. Mas como tem que fazer política, tem que falar a mão do governo. Que é essa que é a grande verdade. Nunca se fez um cadastro como se fez hoje. E que é tão verdadeiro, que os estados estão migrando para usar o nosso cadastro. Então, óbvio que tudo tem aperfeiçoamento, tudo vai melhor. Agora, sem o cadastro ambiental, eu não tenho como fazer recuperação ambiental. Nós lançamos a Estratégia de Recuperação Ambiental da Mata Atlântica. Isso ninguém fala. As áreas prioritárias de recuperação... Ano passado eu fiz isso. Então, o Ministério tem uma agenda, tem um grupo de trabalho em caráter permanente. Eu já assinei agora a própria questão de fazer um detalhamento sobre a questão de instrumentos econômicos como o Ministério da Fazenda. Tem uma questão... Está pronto o regulamento de fogo. Estou fazendo a última revisão para eu poder assinar o regulamento de fogo, que é uma regulamentação do Código Florestal. Então, tem uma série de coisas, uma agenda de trabalho que leva dois anos para fazer, envolver Estado, e fora as competências dos Estados. Então, dizer que não está sendo feito, eu adoraria que as pessoas fossem para lá trabalhar. Aliás, se tivessem trabalhado alguns dos críticos no passado, talvez eu não tivesse que viver o que eu tive que resolver agora. e aí, se tivessem as competências dos Estados. eu vou lavar.